Acesse agora no Youtube o canal Tailoncidez.com.net O paredão já tá ligado, ou chama na pressão É o DJ Peter Pan, a pressão do paredão Tuts, tuts, quero ver, ou vai regulo grave Tuts, tuts, quero ver, ou vai regulo médio O paredão já tá ligado, ou chama na pressão É o DJ Peter Pan, a pressão do paredão Tuts, tuts, quero ver, vou botar na novinha Tuts, tuts, quero ver, vou botar na novinha Não botar, não botar, não botar pra te machucar Não botar, não botar, não botar pra te machucar Não botar, não botar pra te machucar Não botar, não botar pra te machucar Não botar, não botar, não botar pra te machucar É o DJ Peter Pan, a pressão do paredão Tuts, tuts, quero ver, vou botar na novinha Tuts, tuts, quero ver, vou botar na novinha Não botar, não botar, não botar pra te machucar Não botar, não botar, não botar pra te machucar 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 Alusão com meu patrão, malandro Lava Jato, alô Ricardo Lava Jato Varedão, cala a boca, tico saúde, tem que respeitar É o Peter Pan, que vulga não é salva, toma, 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 toma